Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Dos crimes e das infrações administrativas, do artigo 225 ao artigo 258c. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Dos crimes e das infrações administrativas. Dos crimes. Disposições gerais. Este capítulo dispõe sobre os crimes praticados contra a criança e o adolescente por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Dos crimes em espécie. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e prazo definidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é culposo, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei, detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é culposo, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Detenção de 6 meses a 2 anos. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Detenção de 6 meses a 2 anos. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Detenção de 6 meses a 2 anos. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Detenção de 6 meses a 2 anos. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Detenção de 6 meses a 2 anos. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do conselho tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Detenção de 6 meses a 2 anos. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a vaga ou recompensa. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Reclusão de 4 a 6 anos e multa. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no capte deste artigo ou ainda quem com esses contracena. Aumenta-se a pena de 1 terço se o agente comete o crime, no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la, Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou Prevalecendo-se de relações de parentesco com sanguíneo ou afim até o terceiro grau ou por adoção De tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou a quem, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela ou com seu consentimento. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Nas mesmas penas, incorre quem? Asegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o capte deste artigo. Asegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o capte deste artigo. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo São puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o capte deste artigo. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena é diminuída de 1 a 2 terços se dê pequena quantidade ou material a que se refere o capte deste artigo. Não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241-A e 241-C desta lei quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções, membro de entidade legalmente constituída que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo, representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. As pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe a venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do capte deste artigo. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nas mesmas penas, incorre quem? Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Pratique as condutas descritas no capte deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou de exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo, reclusão de 3 a 6 anos. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no capte do artigo 2º desta lei, a prostituição ou a exploração sexual, reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do fundo dos direitos da criança e do adolescente, da unidade da federação, Estado ou Distrito Federal, em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifica a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no capte deste artigo. Constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Reclusão de 1 a 4 anos Incorre nas mesmas penas previstas no capte deste artigo quem pratica as condutas alitipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. As penas previstas no capte deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Das infrações administrativas Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento Envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente Multa de 3 a 20 salários de referência Aplicando-se o dobro em caso de reincidência Impedir o responsável o funcionamento de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos 2, 3, 7, 8 e 11 do artigo 124 desta Lei Multa de 3 a 20 salários de referência Aplicando-se o dobro em caso de reincidência Divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação Nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato e fracional Multa de 3 a 20 salários de referência Aplicando-se o dobro em caso de reincidência Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão Além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda Bem assim, determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar Multa de 3 a 20 salários de referência Aplicando-se o dobro em caso de reincidência Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere Multa Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa A autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias O estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada Transportar criança ou adolescente por qualquer meio com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei Multa de 3 a 20 salários de referência Aplicando-se o dobro em caso de reincidência Anunciar peças teatrais Filmes ou quaisquer representações ou espetáculos Sem indicar os limites de idade a que não se recomendem Multa de 3 a 20 salários de referência Duplicada em caso de reincidência Aplicável separadamente à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade Transmitir através de rádio ou televisão Espetáculo ou sem aviso de sua classificação Multa de 20 a 100 salários de referência Duplicada em caso de reincidência A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias Exibir filme, trailer, peça Amostra ou com gênero classificado pelo órgão competente Multa de 3 a 20 salários de referência Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou fechamento do estabelecimento por até 15 dias Descumprir obrigação constante dos artigos 78 e 79 desta lei Multa de 3 a 20 salários de referência Duplicando-se a pena em caso de reincidência Sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei Sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo Multa de 3 a 20 salários de referência Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e a operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei Multa de 1.000 a 3.000 reais Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixar de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes Em condições de serem adotadas De pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante De efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar o seu filho para adoção Multa de 1.000 a 3.000 reais Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário Destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no capte deste artigo Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81 Multa de 3.000 a 10.000 reais Medida administrativa Interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069 de 1990 O ECA para concursos Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo